aleluia glória a deus estamos aqui firmes fortes para mais uma live bendito seja o nome do senhor nós estamos trabalhando aí o tema fé para vencer as crises começamos uma série de lives aonde temos compartilhado desde a última segunda-feira sobre a importância de você entender em lidar com as crises fala abençoado Glauber tudo bom meu primo seja bem-vindo aí a nossa live especial nós estamos de segunda a sexta fazendo uma live aí abençoada uma live aonde nós temos compartilhado sobre a importância de você aprender a lidar com as crises e nós estamos falando que a fé é exatamente o combustível para lidar com as crises e se você não aprender a lidar com elas elas vão sucumbir você isso é uma verdade então quero te convidar nesse momento agora a vir comigo e juntos compartilharmos dando continuidade aí aquilo que nós temos compartilhado nas lives anteriores só para você ficar atualizado nós falamos que nós temos duas formas de encarar a crise ou vemos como uma oportunidade ou vemos como algo muito perigoso que vai nos destruir e aí a pergunta que eu sempre tenho deixado no ar é como ter fé em meio à crise como encarar isso eis o desafio em romanos 1 17 a palavra do sonho disse que o justo viverá pela fé então se eu e você como cristãos acreditamos em deus não exercitarmos a nossa fé nós vamos ficar pelo meio do caminho e o que vai fazer toda a diferença é exatamente você crê crê em deus então nós devemos enxergar a crise como um momento oportuno para nós amadurecermos crescermos encarando assim os desafios que estão diante de nós ok na live passada nós vimos o que que acontece quando uma pessoa ela não enfrenta a crise nós vimos que ela fica vulnerável a pessoa tem aquele sentimento de vulnerabilidade ela fica se sentindo sem rumo sem direção sem objetivo nós vimos também que a crise nos leva a tirar a perder na realidade toda esperança ela mina a nossa esperança no Senhor então é muito importante que você entenda que encarar a crise vai fazer toda a diferença e você deixar né aquela canção aquela música popular brasileira deixa a vida me levar vida leva eu isso não serve para nós como cristão nós não andamos por vista nós andamos pela fé se você se entregar a uma crise você vai se sentir pior vulnerável sem esperança e a sua intimidade com deus o seu relacionamento em deus seu relacionamento com deus vai ficando minado você pede aí você fica frio você não quer orar você não quer buscar a deus você já não se importa com essas coisas consegue perceber como é lidar enfrentar a crise algo muito sério nós vimos que deus ele não nos abandona ele não esquece de nós a bíblia fala que a fé vem pelo ouvir o ouvir a palavra quanto mais você ouve a palavra quanto mais você ministrado pela palavra mais fé você vai ter e isso vai fazer toda a diferença a diferença na sua caminhada amém glória a deus eu quero dar continuidade aí é nessa noite falando sobre qual é a fé que eu preciso ter para enfrentar as crises amém só queria te convidar nesse momento a compartilhar compartilhar essa live com seus amigos com seus conhecidos compartilha aí tá vendo esse aviãozinho que tá no seu rodapé pega ele clica nele aí vai aparecer uma lista para você e você dispara compartilha aí com todas as pessoas que você ama seus amigos vamos abençoar todos aqueles que estiverem a nosso alcance amém fé para vencer as crises como você tem encarado as crises que você tem passado você tem alimentado a sua fé em deus ou você tem alimentado os seus medos nós estamos aqui temos falado que alimentar nossa fé pela palavra ouvindo a palavra declarando a palavra é declarando a palavra ok matando os nossos medos de fome exatamente isso eu queria só destacar e e ressaltar aqui para vocês algo que a gente falou e frisou bastante está em matéus capítulo 12 versículo 34 que a boca fala do que o coração está cheio quando o seu coração é está cheio de medo está cheio de dúvida está cheio de seguranças e incertezas você vai começar a falar palavras negativas e isso vai minar completamente vai minar completamente vai minar completamente tudo aquilo que você tem alimentado pela fé na palavra então o seu posicionamento ele é chave ele é chave para você avançar para você triunfar no senhor amém que assim alimentando a sua fé através da palavra de de deus você vai estar guardando seus lábios de falar dolosamente de falar palavras negativos de falar palavras negativas ok é isso mesmo muito bem eu quero dar sequência e nós vamos estar trabalhando hoje qual a fé que eu preciso qual a fé que eu preciso para enfrentar as crises isso mesmo isso mesmo como você tem você tem encarado 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 a sua crise eis a questão com fé ou com medo aleluia glória a deus muito bem eu quero ler com vocês atos capítulo 27 versículo 23 você pode acompanhar aí também na sua bíblia atos capítulo 27 abri na minha bíblia aqui versículo 23 olha que texto interessante porque esta mesma noite um anjo de deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo esteve comigo esteve comigo olha só que texto interessante a primeira coisa que eu quero destacar sobre essa fé que nós precisamos ter é baseado nesse texto de atos 27 23 que nós precisamos ter fé na presença de deus você acredita que você habitação do espírito você acredita que deus está com você que deus está aí nessa hora está aqui conosco nessa live você acredita piamente nisso pois é pois muito bem que fé pastor eu preciso ter para encarar as crises eu digo para você você precisa ter fé na presença de deus é exatamente o que diz o versículo 23 de atos 27 porque esta mesma noite um anjo de deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo então preste atenção você não está sozinho o senhor está com você o senhor está presente na sua vida a presença dele é real e verdadeira a questão é que muitas vezes o nosso posicionamento sabe indiferente a isso é indiferente a presença do senhor e aí nós perdemos a oportunidade de sermos conduzidos por ele esse texto ele é muito forte porque ele nos mostra que paulo ele cria que o senhor estava com ele ali ele cria o texto diz o seguinte ó de quem eu sou você é de quem você é de quem a quem você entregou sua vida a quem você pertence a quem você responde o chamado o propósito da sua vida pois é e ele fala mais ó e a quem sirvo a quem você está servindo pois é é muito importante que para você encarar as crises pode ser qualquer que seja financeira conjugal familiar enfim no seu trabalho na sua profissão você precisa entender que a presença de Deus ela faz toda a diferença na sua vida e foi exatamente o que paulo reconheceu ele está comigo ele fala comigo o senhor é o meu deus ele é o meu socorro eu quero ler também com vocês o salmo 46 versículo 2 vamos ler o salmo 46 versículo 2 vamos ler o versículo 2 e 3 diz assim portanto não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam uau esse texto está falando gente que o senhor está conosco que o senhor ele é conosco ele está comigo ele está contigo ele é o nosso escudo ele é a nossa proteção isso faz toda a diferença ele atende as nossas orações sabe reconhecer a presença de Deus é a fé que nós precisamos ter para encarar os desafios e as crises que estão diante de nós nós temos o espírito santo para nos guiar esse é o papel do espírito consolador nos direcionar então a bíblia nos mostra que o senhor enviou o seu espírito para nos consolar e ensinar veja bem isso é para nos trazer instrução direção não tem porque você ficar perdido se você confiar ah meu irmão você vai longe tem uma frase que dá até para você fazer uma camisa dela na crise cri na crise cri não estou em crise estou em Cristo outra frase legal para você fazer uma camisa para você escrever aí como lembrete no seu smartphone no seu computador não estou em crise estou em Cristo tudo é uma questão de fé então você crê que o senhor está com você a presença dele é real na sua vida gente isso faz toda a diferença essa é a fé que nós precisamos ter para encarar as crises a segunda coisa que eu quero destacar aqui é a fé no propósito de Deus e aí eu quero dar sequência na leitura de Atos 27 versículo 24 abre aí a sua bíblia Atos 27 versículo 24 diz assim ó dizendo Paulo não temas é preciso que compareças perante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo muito bem esse texto está falando que o propósito que Deus tinha para Paulo é que ele iria testemunhar perante os romanos e a palavra para ele foi exatamente essa fé no propósito então a primeira coisa você precisa de uma fé que expresse fé na presença do Senhor durante a crise a segunda coisa é fé no propósito que você não vai morrer antes de ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida no exemplo aqui de Paulo ele tinha o propósito de testificar a Cristo perante César de testemunhar Paulo teve fé em meio a crise e ele pôde testificar isso eu não vou morrer eu não vou morrer nesse naufrágio eu creio o Senhor vai me levar para testemunhar e sabe o que aconteceu houve sim um naufrágio o barco sucumbiu afundou foi a pique mas olha Paulo não morreu na realidade não somente Paulo mas ninguém ninguém esse versículo 24 diz o seguinte e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo olha só que maravilha todos que estavam ali com Paulo não somente ele não somente a vida dele foi salva mas de todos que estavam ali com ele gente isso é maravilhoso demais no versículo 37 diz que tinham ali com eles no navio 276 pessoas ao todo é muita gente por causa da fé de Paulo todos todos foram salvos queria perguntar de você hoje como está a sua fé perante as crises acredite na presença do Senhor ele está com você e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida vai se cumprir vão passar céus e terra mas as palavras do Senhor não se passarão na sua vida vão se cumprir cada uma delas então nós devemos lembrar que tudo coopera para o nosso bem eu quero ler também com você Romanos 8 28 esse texto ele é muito inspirativo Romanos capítulo 8 versículo 28 ele diz assim esse texto sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito aleluia todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito olha aí a importância do propósito de Deus na sua vida então se liga nisso está passando por crise lembra presença de Deus o Senhor está comigo ele me cerca pela direita pela esquerda pela frente por trás o Senhor a sua mão me sustenta aleluia glória a Deus e o seu propósito se cumprirá na minha vida lembra que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor que são chamados segundo o seu propósito a propósito de Deus na sua vida se Deus está falando com você escreve aí para nós qual o propósito qual o propósito de Deus você tem como palavra recebido do Senhor coloca aí e testemunha isso fará toda a diferença quero ler também outro texto com vocês de Romanos capítulo 5 versículo 4 Romanos capítulo 5 versículo 4 esse texto ele fala que Deus usa cada crise para nos tornar mais parecidos com Cristo amém glória a Deus diz assim Romanos 5 4 e a perseverança experiência e a experiência perseverança sabe do que isso está falando que se você acreditar crer na presença do Senhor na sua vida no mover de Deus na sua vida confiar reconhecer a presença de Deus que ele está operando na sua vida reconhecer o propósito de Deus na sua vida você vai ganhar adquirir experiências poderosas e essas experiências vão te levar sabe aqui a desfrutar de muito mover de Deus além de experiência é o que a Bíblia diz aí que a perseverança produz experiência e a experiência é esperança quem foge dos problemas não tem experiência e por isso não pode ter esperança tem como é interessante sabe então se posicione em fé o combustível para você lidar enfrentar a crise é a fé o alimento da sua fé que é o seu combustível é a palavra de Deus isso fará toda a diferença na sua vida amém e por último atos 27 25 atos 27 25 esse texto é muito inspirativo ele diz assim portanto senhores tem de bom ânimo pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito olha só que maravilha isso então em primeiro lugar você precisa para enfrentar a crise qual é a fé que você precisa você precisa ter fé na presença de Deus segundo você precisa ter fé no propósito de Deus e terceiro você precisa ter fé nas promessas de Deus e isso fará toda a diferença a palavra liberada na vida dele foi exatamente essa tenha bom ânimo tenha bom ânimo muitas vezes nós nos posicionamos sabe de que forma esperando ações intervenções externas um filme alguém falar alguma palavra de elogio para nós alguém profetizar na nossa vida enfim você fica esperando motivações externas alguém te motivar alguém ministrar na tua vida mas o fato é que o ânimo o nosso ânimo vem do senhor e você deve recobrar seu ânimo nele é você que se posiciona a alegria do senhor é a sua força é você quem recobra o seu ânimo em Deus tem gente que recobra o ânimo pensa que recobra com férias por exemplo indo pescar outro jogando futebol não o crente recobre o seu ânimo no senhor a palavra para você nessa noite é tem de bom ânimo pois vai acontecer exatamente como Deus falou confie acredite se posicione isso fará toda a diferença essa é a palavra de Deus para você amém atos 27 25 portanto senhores tem de bom ânimo pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito então você observa aí a fé que Paulo teve não somente para ele de crer no livramento do senhor sim ele creu na presença do senhor o senhor estava ali com ele não desampara mesmo aquele barco afundando e o barco afundou ele foi livre da morte depois ele creu ele teve fé no propósito de Deus para sua vida que ele tinha que comparecer ali perante César e testemunhar em Roma e assim se sucedeu e por último a fé dele nas promessas de Deus fez toda a diferença que foi para ele ter bom ânimo que ninguém iria morrer ali naquele navio e isso é maravilhoso eu quero ler com você o resultado dessa fé Atos 27 27 fala sobre um naufrágio que ele passou nós lemos ontem até o versículo 44 e aí eu queria ler com você agora Atos 28 a partir do versículo 1 eu gostaria de ler com você amém você pode acompanhar comigo aí na sua bíblia diz assim olha uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta os bárbaros trataram-nos com singular humanidade porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio olha que interessante eles estavam debaixo de um grande tufão ventos contrários jogando o barco de um lado para o outro eles soltaram o leme soltaram as velas deixaram ser levados ok eles deram numa enceada onde o barco encalhou e afundou e chuva caindo e aí eles conseguem todos se salvos e chegam nessa ilha de Malta ainda continuava caindo muita chuva e um frio tremendo que eles estavam passando ok acenderam a fogueira olha o que diz o versículo 3 tendo Paulo ajuntado e atraído e atirado a fogueira um feixe de graveto uma víbora fugindo do calor prendeu-se ali a mão olha só que situação quando você pensa meu irmão minha irmã que não tem mais o que piorar pastor não tem mas já estou no fundo do poço no fundo do fundo do poço meu irmão quando você pensa que as coisas não tem como piorar e olha que piora essa pandemia foi incrível foi impressionante você pensava que não podia piorar primeiro fechar os cultos e aí nós somos uma igreja em celas vamos continuar com as celas fechar as celas também não pode ter mais celos não pode ter nenhuma espécie de reunião aglomeração que coisa não e agora e agora temos que confiar no senhor completamente caiam mil ao meu lado dez mil à minha direita e eu não seria atingido e aí o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo profeta homem de Deus está lá conseguiu se salvar do naufrágio está lá pega um gravetinho joga na fogueira para se aquecer uma cobra pensonhenta morde ele já pensou? versículo 4 quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele disseram uns aos outros certamente este homem é assassino porque salvo do mar a justiça não deixa viver não esse cara é um agoro não tem jeito na vida dele não tem gente que é muito supersticiosa né aí vai dizer que passou um gato preto na frente dele passou em bar da escada ou sujeito azarento é o que muitos pensam e aqueles bárbaros aqueles cidadãos ali da ilha de Malta eles pensaram isso não esse cara aí tem algum problema sério ele é um assassino porque olha a justiça não permite que ele viva que coisa hein e aí é impressionante a atitude de Paulo diante dessa circunstância ele diz assim no versículo 5 porém ele sacudindo o réptil no fogo não sofreu mal nenhum olha a fé desse homem a fé de que Deus está com ele ele tinha fé na presença de Deus com ele não importa se era no navio em naufrágio se era numa praia mordido por uma víbora uma cobra venenosa ele cria que a presença estava com ele ele cria no propósito de Deus de testemunhar perante Roma ele cria nas promessas de Deus para a vida dele então ele se posicionou ele sacudiu o réptil ali no fogo e não sofreu mal nenhum sabe o que que diz o versículo 6 mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente mas não foi o que aconteceu gente não foi mas depois de muito esperar vendo que nenhum mal lhe sucedia mudando de parecer diziam ser ele um Deus olha só como as pessoas mudam não dá para você seguir a sua fé com base no que as pessoas dizem ao seu respeito não dá para você ter o seu ânimo em pessoas que mudam completamente sabe de uma hora para outra a pessoa muda não sua fé tem que estar no Senhor a sua fé tem que estar firmada nas palavras do Senhor não nas palavras do homem porque as palavras dos homens gente mudam as pessoas mudam completamente a sua fé deve estar na palavra de Deus que a palavra de Deus não muda então o que foi chave aqui na vida do apóstolo Paulo que fé que ele precisou ter ele precisou da fé de crer na presença de Deus com ele ele precisou de ter fé no propósito de Deus para a vida dele que ele tinha algo ainda para cumprir no Senhor e que ele terceira coisa creu nas promessas de Deus na vida dele que iriam se cumprir é assim que você lida com as crises sabe se posicione se posicione em fé no Senhor isso fará toda a diferença o testemunho de fé de Paulo mudou a perspectiva negativa que aqueles homens tinham dele que ele iria morrer mas ele não morreu e aqueles homens passaram a admirá-lo isso é muito sério sabe isso é muito forte como que as pessoas olham para você consegue perceber a diferença de um olhar de inspiração para um olhar de desânimo misericórdia que as pessoas olhem para você e vejam fé em Deus fé na presença de Deus confiança no Senhor eu não sei qual crise você tem passado mas aquilo que vai te levar a avançar a avançar e superar toda a dificuldade é exatamente essa é você crer que ele está com você crer na presença de Deus isso fará toda a diferença amém glória a Deus compartilha pergunta comigo como que você tem encarado as crises como você tem passado por elas é você tem se ligado que a presença de Deus está com você pastor eu estou no meio de um furacão ele está aí ele está exatamente aí pastor eu estou me sentindo jogado de um lado para o outro ele está aí com você lembra do propósito de Deus na sua vida lembra das promessas de Deus na sua vida isso fará toda a diferença amém glória a Deus eu quero orar pela sua vida e declarar a vitória do Senhor amém e que se cumpra o propósito de Deus no seu coração pai eu oro por cada um dos meus irmãos Senhor que estão participando dessa live hoje Senhor mais uma live sobre a fé para vencer as crises Senhor que eles venham reconhecer a tua presença que eles venham se posicionar em confiar em confiança no Senhor e que assim eles venham romper pai todo medo toda dúvida toda tristeza dos seus corações conforta Espírito Santo conforta cada um Senhor e que eles venham testemunhar a tua vitória a tua presença a tua promessa sem o teu propósito nas suas vidas eu te peço em nome de Jesus amém e amém glória a Deus nós estamos numa campanha de jejum em oração 21 dias contemplando a Cristo não queremos olhar para as notícias para as circunstâncias nós andamos por fé e nós estamos ativando plenamente a nossa fé temos a participação da Rossiene amém tenho crescido na fé em meio a crise irmãos a fé nos alarga a fé nos faz avançar lendo esse texto aqui que a nossa irmã escreveu Rossiene eu acabei de lembrar Rossiene aqui de Deuteronômio 28 Deuteronômio 28 esse texto ele é poderoso olha o que diz o versículo 12 Deuteronômio 28 12 o Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu para dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos uau emprestarás a muita gente porém tu não tomarás emprestado o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estará em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir essa é a promessa de Deus para as nossas vidas essa é a promessa de Deus para a sua vida creia receba acredite confie eu quero terminar esse momento lendo com vocês o que está escrito em Deuteronômio 8 8 versículo 2 esse texto ele é maravilhoso eu vou ler com você Deuteronômio 8 2 Deuteronômio capítulo 8 versículo 2 vai ficar aí para a sua inspiração amém glória a Deus diz assim olha recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar para te provar para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos uau poderoso poderoso isso mas tem mais olha o que diz o versículo 3 o versículo 3 deixa eu só colocar aqui o finalzinho para vocês acompanharem olha só ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem o que nós aprendemos com esse texto que o Senhor gente o Senhor Ele está conosco e Ele nos sustenta não importa a situação que passamos e em meio a essas crises nós temos a oportunidade de aprendermos a sermos humildes a servir o nosso próximo a levar as boas novas do evangelho para aqueles que se encontram perdidos sabe e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar então não olhe de forma negativa para as crises mas extraia das crises tudo aquilo que de bom o Senhor o Senhor quer te ensinar quer ministrar no teu coração amém glória a Deus aleluia muito bem então nós ficamos por aqui essa foi a live fé para vencer as crises eu vou deixar ela salva se Deus tocou o seu coração compartilha aí compartilha com as pessoas que você ama com seus amigos com seus parentes ok com certeza eles vão ser extremamente abençoados e ela também vai estar disponível pelo canal do Youtube arroba PR John Richard você também pode acompanhar essa live nesse canal tá bom Deus te abençoe e um grande abraço e até amanhã às 22 horas tchau tchau